Música 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 A gente tem que viver no mundo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí E aí Então, eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. Esse é o lugar que vocês podem ver com o vídeo. É a surfeita da Sonset Beach. Veja que é um monte de padeira. é um monte de padeira. Veja que é um monte de padeira. Isso é incrível, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL